Tudo bem, vou fazer um teste para vocês, tá vendo? É oito e trinta e oito da manhã Um inscrito, um amigo que fica assistindo os vídeos desse telefone aqui Falou que o telefone dele descarrega até mesmo desligado Perguntou se o meu fica assim Então eu vou fazer um teste, tá vendo? Hoje é oito e trinta e oito da manhã E é domingo, tá vendo? Domingo 23 de janeiro e trinta e nove Então eu vou votar cem por cento Vou tirar da carga Vou desligar Vou voltar às oito e trinta e nove da noite Para ver o quanto que descarregou Tá ok? E aí pessoal Sete e quarenta da noite Agora Vamos ver quantos por cento O pagfone descarregou Sete e pouca da manhã Eu fiz um vídeo mostrando ele cem por cento carregado Desliguei ele Com cento carregado Vamos ver se ele descarrega Vamos ver se ele descarrega Com ele desligado Vamos ver se ele descarrega com ele desligado Vamos ver Vamos ver quantos por cento ele descarregou Vamos ver se ele descarrega assim Vamos ver se ele descarrega com ele descarrega aí ó, 100% de carga então, ele desligado, ele continua funcionando ele mesmo desligado, ele continua com a bateria dele não descarregou nenhum porcento 7 da manhã, eu desliguei ele com 100% e liguei agora 7 da noite ele continua com os 100% ele stand-by ou desligado, não gasta